Tem também aí no seu canal um vídeo sobre a educação de crianças na internet, com a facilidade em que as crianças hoje possuem de acessar a internet pelos próprios celulares. Muitas crianças não têm nem idade, na minha opinião, para ter o celular pessoal, muitas crianças têm. Quais são aí, na sua opinião, os perigos mais comuns que as crianças podem ou acabam acessando na internet? Primeiro de tudo, eu concordo realmente com você. Eu também acho que tem muita criança com celular. Celular não é um brinquedo, não é essa daí? Sim. E aí você dá um celular com criança de 10 anos de idade, acaba sendo muito perigoso. Sim. Não tem maturidade para usar um aparelho que tem acesso à internet, você pode estar baixando aplicativos de mensageria e eventualmente algum pedófilo está lá conversando com ela. Ou ela pode baixar um código malicioso. Sim. E aí você tem informações, capturar imagem na câmera, áudio e tudo mais. Muitos pais, o que acontece assim, o maior perigo é a falta de informação dos próprios pais do mundo, totalmente. Os pais são responsáveis, literalmente. Isso inclusive está previsto em lei. Agora, existe uma geração que se sente culpada por falta de tempo para dar aos filhos e acaba compensando por certas coisas. O celular é uma delas. Muitas vezes quem educa a criança é o Discovery Channel. O pai e a mãe estão trabalhando e o dia tem tudo bem, tem que trabalhar. O dia tem que trabalhar não. Mas se você não tem, se você não consegue um tempo de qualidade para conversar com seus filhos, entender, também acaba que muitos pais não têm afinidade com tecnologia. E tudo isso na realidade é um problema bem, bem complexo. Você poderia ter passado a entrevista toda só falando sobre isso. Porque a tecnologia é um caminho sem volta. Mas às vezes se pensa na tecnologia, muitas vezes em detrimento de certa usabilidade, vão se preocupando com a segurança e acabam não se pensando também no perfil da pessoa que vai utilizar. Existe uma questão cultural muitas vezes. Então veja, por que eu acho que nunca vai acabar o caixa de um banco? Mais que você tenha caixa rápida, caixa automática, sempre vai existir caixa no banco, não é mesmo que não. Por quê? Porque um senhor ou uma senhora de 70 anos de idade, ele tem um viés cultural, uma questão cultural, ele quer interagir com uma pessoa. Ele não se sente confortável em interagir com um robô, com uma tecnologia. Ele não se sente confortável em usar aquela tecnologia. Isso serve para os aplicativos. E aí você lança um aplicativo e diz, olha, a partir de hoje vai ser tudo de aplicativo. Isso vai funcionar para a geração de seus 20 anos de idade. Vai funcionar para um adolescente que já nasceu dentro daquele indústria tecnológico. Mas quando o senhor, de novo, de 70 anos de idade, 80 anos de idade, 60 e pouco, muitas vezes ele não entra. Minha mãe mesmo, ela tem um celular. Graças a Deus, ela nunca quis ter um celular de smartphone. Mas a minha mãe, ela não tem, assim, ela não se sente confortável. O celular, para poder ligar e acabou. Esse negócio de aplicativo e tudo mais, eu não se sente confortável, eu não sabe usar esse tipo de coisa. Pode parecer um absurdo, alguns aqui podem estar assim. Ave Maria, mas não sabe usar WhatsApp como se fosse uma coisa do outro mundo. Eu trabalho com gente que não tem WhatsApp. Sim, sim. Tem perito lá no... O cara faz perícia no WhatsApp e o cara não tem no WhatsApp. Sim. E aí? Entendeu? Existe uma questão cultural. Então, assim, a falta de monitoramento, de conhecimento, e aí fica a reflexão. Será que o pai, a mãe que está assistindo a gente agora, por exemplo, ele sabe 100% do que o filho e a filha estão fazendo na internet? Tem ciência de quais são os aplicativos instalados no celular? Se são aplicativos seguros? Se estão sendo utilizados de forma segura? E aí, de novo, você só pode ensinar aquilo que você sabe. A internet é a rua hoje. É a classe. Então, você cresce, seu pai, sua mãe, dizendo para você não conversar com estranho na rua, para você olhar para os dois lados da rua. Mas ele não diz que você não deve aceitar todo mundo no Facebook, que você tem que validar uma mensagem quando você recebe, antes de você transferir. Ele não conversa muitas vezes de mandar nude não é prova de amor. Sim. Não é que você não vai mandar nude fotos íntimas para pessoas que você desconhece. Ele tem que mandar para ninguém. Sim. Eu já vi gente dando conselho, assim, olha, cuidado quando você for mandar fotos íntimas para as pessoas que você não conhece. Cara, não é para pessoas que você não conhece. É para ninguém. É foto íntima. Hoje, o cara é namorado. É amanhã. Ele vai pegar essa foto e vai ser de nada nenhum. A gente recebe isso direto. Sim. Ele e todos os peritos criminais do país todo, cara. Entendeu? E às vezes esse tipo de coisa pode ser lutado se você conversar, se você procurar seus filhos. Inclusive, tem treinamento gratuito, um vídeo explicando como proceder e tudo. Mas aí começa também, voltando ao início que você falou, uma criança de 10 anos do décimo de ser do celular, cara, nada me convence. Entendeu? É porque ela vai estar no colégio e você precisar falar com ela. Ora, se é menina, se o menino está no colégio, eu ligue para o colégio, para a coordenação. Era assim na minha época. A gente ia para o colégio, o pai queria falar com a gente, a mãe queria falar com a gente, e ele ia para a coordenação. Ô, coordenador, chama lá o fulano do tal da sexta série. Aí o coordenador ia lá na sala do aluno e ia chamar o aluno para conversar com o pai. Ele não precisa de celular. Entendeu? Aí você dá um celular e aí tem uma coisa que eu gosto muito de dar exemplo até, em palestras de visualização, essas coisas. O pai chega e diz assim, olha, não vou te dar 100 reais porque é muito dinheiro. É perigoso você dar 100 reais na carteira. Aí quando você vai ver, a criança, o adolescente, não tem 100 reais na carteira, ele está perigoso, mas ele está com um iPhone, ele está com 3 mil reais. Cara, e o pai não percebe, ele não percebe isso. Aí está um celular de 3 mil, 4 mil, entendeu? Ele não acha perigoso. Ele não acha perigoso. Ele tem consciência de que 100 reais é muito dinheiro. É, é realmente muito dinheiro. Você andar, né, colocar na mão de uma criança de 12 anos de idade. Mas ele não tem consciência de que aquela criança de 12 anos de idade está com um iPhone de última geração. Que é muito mais caro, que é muito mais perigoso, né, que é alvo, né, de interesse, né, e que pode conter um bocado de coisa do aplicativo. Você coloca lá um celular na mão de uma criança, aí está lá desabilitada e ela começa a instalar o joguinho. Será aquele joguinho, ele é um joguinho que tem um corte mais sujo? Um joguinho que eventualmente vai dar acesso, né, a uma pessoa, né, ficar monitorando a câmera, o ambiente. Aí tira selfie no quarto. Cara, pelo amor de Deus, aí está lá o quarto, aí você vê o quarto. Aí aparece a janela que dá pra rua. Eventualmente aquela janela, tem alguma, do outro lado da janela, na rua, tem alguma, sei lá, algum monumento, alguma coisa que é possível você reconhecer a casa ou a rua. Isso está dando uma localização. A gente já fez investigação usando isso pra poder saber onde é que o cara estava tirando foto. São coisas, cara, que não são complicadas. O cara não precisa ser especialista em tudo. Mas a questão é que criança ou adolescente passa muito tempo no colégio e o professor não sabe explicar. E aí quando chega em casa, o pai também não sabe explicar. E às vezes, depois, cara, que a foto está na internet, por mais que você tire essa foto e consiga remover os sites, mas o prejuízo psicológico de imagem que isso causou na criança, cara, não sei que isso não vai ser possível você reparar, ela vai ficar com trauma, ela vai ficar estigmatizada, vai ter que mudar de colégio, muitas vezes vai ter que mudar de cidade. Você está de interior, cara, tem que mudar de cidade, bicho, tem uma cidade toda, sabe? Eu, particularmente, posso ser radical, mas eu sou contra, sabe? Eu sou uma criança de 10, 12, 15, vai ter celular, pelo amor de Deus, cara, tem sentido disso. Pois é, eu tendo a ser conta também, mas eu acho, e isso aqui iria render aqui umas 3, 4 horas de conversa, inclusive, se você tiver interesse a gente conversar sobre isso, como forma de conscientização, né? Porque algo que eu percebo muito, primeiro é a mudança de geração, né? Principalmente agora, que estamos numa fase de evolução muito rápida, né? Eu vejo que as pessoas, primeiro, elas têm dificuldade de entender que a internet não é só Facebook, que a internet não é só YouTube, e que a internet, cara, ela é como se fosse, como você falou, né? A rua, mas é aquela rua que você pode sair, digamos, da sua porta virtual, né? É uma coisa bem, tiozão, é você abrir a porta, você pode lidar com o melhor lugar do mundo, ou você pode abrir, cara, e você vai enxergar as piores coisas do ser humano, sabe? A internet é uma coisa que só quem meio que consegue usar um pouquinho sabe que tem de tudo, sabe? E o que eu vejo que falta nas pessoas também é, às vezes, entender que... Por exemplo, eu tenho uma irmã, hoje ela tem 14 anos, se não me engano, que eu estou um pouco meio que ligado na parte da educação dela, e principalmente na parte da internet. Então, hoje ela tem celular, né? O celular com recursos muito limitados propositalmente, e embora isso vai parecer aí muito controlador, mas você que está assistindo ou ouvindo vai entender o porquê. Quando a gente foi começar a passar o celular para ela, para ter acesso, para ter conversa, né, pelo WhatsApp, de, ah, está na escola, ou qualquer coisa do tipo, a gente passou o celular para ela, mas antes eu peguei alguns filmes, né, e documentários também, e comecei a explicar, ó, você vai ter acesso no Facebook, ó, não tire foto com o uniforme, não tire foto com o local que fale onde você está, desabilita de geolocalização, por quê? Esse monte de cuidado te ajuda a prevenir que coisas piores aconteçam. Ah, seu perfil tem que ser privado para pessoas que não te conhecem. Eu acho que só a gente que trabalha com tecnologia enxerga essas coisas. O YouTube, sei lá, de 5 anos para cá mudou muito. Antigamente, as contas que eram criadas para acessar o YouTube tinha, acho que tinha que ter 18 anos para cima antigamente. Porém, você tem a versão do YouTube Kids, né, ou seja, uma evolução do YouTube tentando ajudar aí na parte, né, de lidar com crianças que estão na internet, porque os pais vão lá e criam e dão o acesso para a criança assistir. E qual que é o perigo no YouTube, por exemplo? Porque antigamente no YouTube tinha muita coisa ruim também. Antigamente você tinha as cenas do pessoal do Estado Islâmico, por exemplo, degolando que ficavam no YouTube antigamente. Hoje em dia não tem, né, porque a plataforma mudou, a forma de monetização mudou. Mas, por exemplo, qual que é o perigo no YouTube para a criança? O perigo é a criança, dependendo da idade, né, ela não vai ter a noção aí de valor, de ser manipulada para comprar algum produto, sabe? Que é uma coisa que aconteceu recentemente com um YouTuber aí, que não gostava o nome, logicamente. Mas são todos esses cuidados que as pessoas acabam não prestando atenção. Ah, alguém está falando alguma coisa, fala muito palavrão. Ou então alguém fala alguma coisa e ele está insistindo em uma outra coisa por trás. Embora, logicamente, seja propositalmente ou não, mas às vezes o público daquele cara, ou daquele YouTuber, ou daquela YouTuber em questão, não é a criança em si. Então, assistir o que é o seu filho ou sua filha ou sobrinho estão assistindo é muito importante para que você entenda o perigo que está ali, que ela não está enxergando, sabe? Então, o Facebook, por exemplo, também. O Facebook, ele tem alguns cuidados hoje que antigamente não tinha, né? O Facebook também está crescendo bastante. Tem o Instagram. E tem mais uma coisa que eu acho que é interessante, que a gente acaba não... Por conta da idade, por conta do trabalho, por conta do tempo, do pouco tempo que a gente tem, vão surgindo muitas outras redes sociais, que é o normal. Por exemplo, hoje tem o TikTok, que eu não faço a mínima ideia de como funciona e nem quero aprender. É coisa de tiozão. Mas eu sei que ele é uma rede social muito grande, muito conhecida e muito usada por jovens também. Então, imagine que você tem um filho, ou uma filha, ou sobrinho, e o seu filho está usando rede social que você nem sabia que existe. Então, todo esse cuidado é importante, né? Então, eu acho que a gente tem esse entusamento de ideia justamente por isso, porque a internet é um local que você não vai saber de tudo o que rola nela. E isso eu estou falando só na internet, né? Imagina quando a criança descobrir... Criança, né? Na verdade. Imagina quando as pessoas descobrirem que existe a Deep Web, a Dark Web, etc. Então, eu acho realmente que, infelizmente, tem crianças com menos de 10 anos que têm acesso a celular com internet. E eu acho isso, na minha opinião, na minha visão, muito perigoso. Tudo bem, se o pai for muito cuidadoso de assistir com a criança e ele habilitar filtros, né? Ah, eu acho que pelo YouTube, por exemplo, você consegue habilitar filtros. Se você criar uma conta separada para cada um, de vez em quando você acessar o histórico da conta que sua criança usa, acessa os vídeos do YouTube, acho que já é um pouco de cuidado maior que você vai estar vendo. Mas, ainda assim, você não tem controle das propagandas que aparecem, né? Então, eu acho que assistir o vídeo com a criança do lado, eu acho que é o mais recomendável, digamos. É, você disse a chave, né? Assim, tudo é responsabilidade do pai e da mãe de fiscalizar. Sim. Essas ferramentas, cara, Netflix, enfim, todas elas têm o próprio celular, o próprio Windows, têm um controle parental. Tem uma forma de você controlar. Aí o pai nem faz, a mãe nem faz porque ele não conhece. É, cara, eu acho que a partir de uma certa idade, sei lá, é isso, eu vou muito relativo, porque às vezes uma criança de 14 anos, uma adolescente de 14 anos, já tem uma certa maturidade, e de 16 não tem. Mas, mais ou menos aí, por volta dos seus 15 anos, como você falou, até para você dar um celular, até dá para você fazer isso. Se você conversa e você explica, se você coloca as outras regras, limites, agora, de novo, uma criança de 10 anos, não dá, cara, entendeu? Por mais que você fale, a criança não vai ter maturidade, ela não vai incidir, às vezes, no que você está falando. Pois é. E tem uma questão muito, muito delicada. Isso é do ser humano, que é o pertencimento a um grupo social. Sim, sim. E isso é muito forte na adolescência. Eu não sou psicólogo, nem nada. Sim. Tem pessoas muito mais gabaritadas, para poder falar sobre o assunto. Mas, é do ser humano, o pertencimento a um grupo social. Quando você pega, todos os seus aniquinos, eles estão usando o celular, e você não, aí você já se sente isolado. Sim. Tem gente muito tecnológico. E aí, quando todos os aniquinos, estão usando o TikTok, você não, aí você não usa o TikTok, diz que ele não é antiquado, como que ele não sabe, como não sei o que. E aí, o adolescente, muitas vezes, ele não tem posicionamento, dizer assim, não, cara, eu quero ser diferente, entendeu? Aham. Ser igual a todo mundo. Ele quer ser igual a todo mundo, vai dar a ele aquela sensação de pertencimento, e ele quer fazer parte de um grupo e se encaixar e ser um alienígena no meio daquilo. Então, é complicado. E esse pertencimento, essa questão grupal, do ser humano, ele está no colégio. Exatamente no lugar onde o pai não está, onde a mãe não está fiscalizando. Então, mas você falou uma coisa muito importante, não adianta nada, porque, veja, existe uma questão comercial, não é só a vontade do YouTube, dele ter criado o YouTube. Não vou dizer, inocente, achar que, ah, eu estou no YouTube um belo dia. Não. É um nicho de negócio. As crianças, os adolescentes, são um nicho de negócio fantástico. Sim. Cara, nós estamos falando de um serviço, de colaboração, de screen de vídeo, onde o adolescente é o maior produtor de vídeo. Sim. Quer que seja besteira, mas é vídeo, é vídeo, vídeo, essas coisas. Então, ele fez, ele faz essa questão também, porque é um público que ele quer alcançar. Segundo, existem legislações que obrigam o controle. Essas plataformas atendam a ter o controle. Ela já tirou o dela da reta, olha, tem um controle, o pai não usa, não consegue. mas, cara, eu ainda acho que a grande responsabilidade, dependendo da tecnologia, são dos pais. Você falou perfeitamente, eu concordo 100% com você. O que você faz com a sua sobrinha aí, é fantástico. O seu sobrinho, né? É minha irmã, minha irmã. Minha irmã. É fantástico. Tem que sentar, cara. Tem que mostrar, tem que pensar, mostrar consequência, de uma forma didática, mas também sem passar muita mão na cabeça, porque a gente não precisa entender o impacto negativo, que a coisa pode causar, antes que isso aconteça. Você assistir um vídeo, antes de você passar aquele vídeo para a criança, o filme, tudo mais, está no YouTube, como você falou, aparece uma protagonista, você está assistindo lá, o YouTubezinho está lá, é ok para menores de 14 anos. Aí no meio do vídeo, aparece um vídeo para maiores de 18. Não é só. É complicado, você não vai ter acesso a assistir o outro. E a gente já tem casos, questões delicadas, entre o cara no meio do vídeo para a criança, injetou um streaming não apropriado para a criança. Já tem casos desse tipo. Isso no YouTube mesmo? Não, né? No YouTube. Ah, entendi. Assim, não tem como no YouTube controlar tudo que o cara faz. Sim. Ele faz a parte toda. Mas o pai e a mãe precisam fazer isso. Sim. Precisa entender que há certas tecnologias que elas não são brinquedas. Não adianta o filho experimento. Sim, sim. A melhor coisa que um pai e uma mãe podem fazer com o filho, na minha opinião, é dizer não. Entendeu? Dizer não. Explicar por quê e tudo mais. Tem certas idades que não tem muito o que você conversar. Você querer ficar filosofando com uma criança de nove anos de idade, você vai entender? É que ter 15, 16, é tudo bem. Sim, sim. Mas a tecnologia, cara, ela é um caminho sem volta, mas ela precisa ser pensada por quem faz a tecnologia, sempre levando em consideração a questão de segurança, proteção, inteligência, e também de quem vai usar. Você lançar, ah, vou lançar aquele produto só porque vai facilitar a vida para todo mundo. Isso tem que ter um mundo. Certo? Será que esse todo mundo sabe usar? Será que você explicou como usar a tecnologia que está acontecendo? E aí, de novo, surge um TikTok para qualquer outra coisa que eles estão vindo aí, começa a fazer sucesso dentro desse lixo adolescente, as napshaves, não sei o que, é que todo mundo começa a usar. Aí ninguém sai das consequências, não sabe se está caturando, não sabe se aquelas informações estão sendo vendidas no mercado negro de algum lugar, sabe? Então, assim, pode ser meio paranóico, como a gente fala, a gente sabe que a tecnologia tem um viés de segurança e tudo mais, mas você precisa, os pais precisam buscar as informações, não dá para poder a gente esperar que tudo apareça no Fantástico no Jornal Nacional. E precisa buscar informação, os professores precisam buscar informação, precisa entender, conversar e explicar porque, de novo, a criança só vai atrás muitas vezes, e, cara, é um coleguinha, né? E aí, só para encerrar esse ponto, existe um serviço palestras, né? Para dar esse sentido, você não estávamos nos colégios, ali. Legal. Para o Paraná, né? E eu tive a oportunidade de assistir, não para palestrar, mas eu fui acompanhando. Cara, é impressionante, você está falando de palestras, cara, falando de quarta, sexta série, o que é assim. E aí, é uma perita, que faz a... apresenta essa palestra, tudo mais, de forma muito fantástica. E aí, no momento que ela está falando sobre o Mundo, e tudo mais, cara, é impressionante quando você começa a observar, e eu fiquei observando a plateia, seguinte, aí começa uma criança a revelar o homem, a outra começa a falar no ouvido do outro, e ela percebe que ela fez besteira. Sim. eu compartilhei foco minha com o outro homem. Sim. Não era o que eu achei. Aconteceu de criança, eu vi chorando, cara, no final da palestra para conversar com ela. Caraca. Isso até ajuda, o fato de ser uma mulher, porque ela tem uma postura maternal, e essa ajuda, eventualmente, as crianças ao final vivem comunicando. Às vezes, a criança está sofrendo abuso, cara, e ela não está ali para ser uma abusada, porque o abusador, que é um quadrático, que é um tio, e tudo mais, ele faz aquilo ali como se fosse um jogo. Para ela, ela estava brincando. Aí, quando ela vê um adulto falando, mostrando, dizendo que aquilo ali é crime, que aquilo ali está errado, no primeiro momento, ela começa a se sentir culpada, porque ela acha que ela está fazendo uma coisa que ela. E aí, você percebe que a criança não tem, cara. Não tem, verdade. A gente tem uma enxurrada de informação, mas nem toda informação que chega é uma informação de qualidade. Sim. Os pais precisam entender isso. Precisam dar um jeito de se tornar mais presente, tirar essa versão de tecnologia, entender a tecnologia para que eles possam explicar para os seus filhos. lutando isso em volta. Perfeito. Vamos agora sair um pouquinho desse assunto sobre criança, internet, etc. Apesar que eu acho que foi realmente um assunto aí muito interessante. Você está assistindo até aqui. Comente o que você achou, qual é a forma de educar o seu filho, sua filha, sobrinho, etc. que você aplica, né? E como você faz, né? Para conversar com a criança. Porque eu acho que algumas crianças podem ter mais entendimento do que outras, né? Mais base, digamos assim. Mas comente aí o que você achou disso, tá? Conheça os conteúdos disponíveis no canal da Academia de Forense Digital. Temos conteúdos sobre privacidade, webinars, entrevistas completas com dose de inspiração, superação e muito aprendizado. E se você tem interesse em se tornar um perito de Forense Digital, então eu lhe convido para conhecer os treinamentos disponíveis no site da Academia de Forense Digital. Lá você vai encontrar treinamentos sobre Forense Memória, fundamentos de Forense Digital, computação Forense, Forense em dispositivos móveis e muitos outros. Acesse Academia de Forense Digital .com.br e escolha o treinamento ideal para você investir em sua carreira. Bons estudos! e escolha o treinamento ideal 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 Legenda Adriana Zanotto